A paz seja com todos. É um motivo de muita alegria a gente poder estar falando, que a mesma paz que ela se encontra aqui nesse ambiente, ela possa se achegar à sua casa. Nós passamos por momentos complicados, momentos difíceis, e um momento em que só o amor pode resolver, em que muitas das vezes a gente não pode tocar, a gente não pode abraçar, mas o sentimento do amor é mais forte do que tudo que há à nossa volta. A palavra de Deus nos diz no livro de João, no capítulo de número 3, versículo de número 16, versículo muito conhecido, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê em Deus, crê no amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor tão forte, um amor tão simples, tão singelo, mas que alcança as nossas vidas até hoje, e que tem alcançado a vida daqueles que mais necessitam. Muitas das vezes a gente até fala que a gente que se achega à presença de Deus, a gente que vai, mas não, nós somos atraídos por esse amor. Um amor que doa, um amor que se entrega, um amor que não exige condições. Muitas das vezes a gente fala que a gente ama, mas a gente quer impor condições, a gente quer mudar a situação, mas esse amor de Deus, ele não impõe condições nenhuma. Ele me chama e ele te chama para você vir da maneira que você está, da maneira que você está. Talvez você fale assim, ah, hoje eu não estou bem, mas esse amor, ele vai de encontro ao seu coração, te chamando. E a palavra de Deus fala que Deus, ele nos chama pelo nome. E é tão interessante a gente ver que quando se fala de amor, tudo fica diferente, porque nós como seres humanos, como racionais, quando a gente começa a amar, a gente quer se tornar melhor, a gente quer fazer as coisas melhores. E com esse amor que vem de Deus, também não é diferente. Quando esse amor, ele entra dentro de nós, quando a gente tem essa presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós, nós também começamos a melhorar, a mudar as nossas atitudes. Talvez você fale assim, não, mas eu não tenho boas condutas ainda, ainda preciso melhorar muito. Mas deixe esse amor entrar dentro do seu coração, porque você pode ter certeza que as mudanças, elas vêm. Porque quando a gente ama, quando a gente gosta, a gente quer fazer o melhor, a gente quer dar o melhor. Deus deu o melhor que ele tinha, deu o seu único filho, para que eu e você pudéssemos ter vida boa, para que a gente não viesse perecer, para que a gente pudesse ter a chance da salvação. Então a gente não pode jogar fora essa oportunidade. A gente tem que aproveitar, a gente tem que passar adiante. Ainda há muitas e muitas almas para serem alcançadas. Muitas vidas precisam ser alcançadas por esse amor, e esse amor que atrai elas. Então muitas das vezes a gente não vai precisar obrigar, não vai precisar jogar na cabeça da pessoa o amor. Mas a gente tem que mostrar esse sentimento para elas, para que elas possam se achegar à presença de Deus. A gente sendo ali o canal de bênçãos, o nosso único papel aqui na Terra é esse, ir pelo mundo, pregar o Evangelho. A gente tem que ser esse que vai levar a boa semente, levar a boa palavra, e deixar que o Espírito Santo convença. Porque o Espírito Santo que nos convence, tanto das nossas obras boas ou más, quando a gente tem algumas condutas erradas, ou alguns pensamentos, é o amor que vem e nos lembra que estamos fazendo algo certo ou algo errado. E ali a gente consegue melhorar as nossas condutas. Perfeito a gente não somos. A gente sabe que perfeito só teve um. e Ele veio para morrer por mim e por você. Para que a gente pudesse ser atraído por esse amor, por esse sacrifício. Porque amor é se sacrificar. Amor é dar aquilo que as pessoas não merecem. Porque nós, com as nossas condutas, com as nossas atitudes, a gente não merece o sacrifício de Jesus. Mas mesmo assim, Ele nos amou de tal forma que Ele se entregou, mesmo que a gente não merecesse. E esse é o maior sinal do amor. Dar sem a pessoa merecer. E sim porque ela precisa. Nós precisávamos ter esse direito. Nós precisávamos ter o direito à salvação, a não ficar na terra perecendo. Então, Jesus, Ele veio para morrer por mim e por você. Porque Deus nos amou de tal forma. E esse amor é o amor que nos atrai hoje em dia. Para que a gente possa levar a palavra, para que a gente possa tentar instruir aqueles que ainda estão aí no mundo. Então, que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração, guardar esses ensinamentos, abrir o nosso coração, mesmo em meio a tudo o que está acontecendo. E pedir para que esse amor possa tomar conta do nosso coração. Porque quando esse amor toma conta do nosso coração, há paz, há tranquilidade. As bênçãos do Senhor, elas chegam sobre as nossas vidas. Porque a gente deixa de estar preocupado com a situação A ou com a situação B. A gente deixa de ficar preocupado com o que está acontecendo no mundo lá fora ou o que está acontecendo dentro da nossa mente. Mas quando a gente está voltado com o coração para Deus e o amor dEle se manifesta dentro de nós, Ele acaba resplandecendo para fora e as pessoas próximas podem ver, elas podem sentir esse amor. Então, que a gente possa ser aquele que transmite o amor. A gente vê aí um momento tão complicado em que as pessoas transmitem coisas ruins. Então, que a gente possa começar a transmitir coisas boas, transmitir esse amor. O amor de Deus para com todas as vidas. porque Deus não faz excepção de pessoas, Ele não escolhe um ou outro. Ele nos chama, Ele chama todos. Então, que a gente possa ser esse canal de bênção, que a gente possa espalhar esse amor. E você que está vendo aí, tome essa palavra para você. Guarde ela no seu coração. Mostre aí para os seus familiares, para os seus amigos. Talvez você não pode estar tendo muito contato com eles, mas envie para eles. Faça uma oração pela vida deles. Peça para que esse amor ele se achegue até a casa deles. Você que pode, feche seus olhos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, que estás nos céus. Senhor, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos. Pai, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado. Pai, porque até aqui, Senhor, o Senhor nos guardou. O Senhor nos protegeu. O Senhor nos livrou, Pai. Senhor, nós sabemos, Senhor, que os dias não têm sido fáceis, Senhor. Mas nós temos certeza, Pai, que o Senhor tem estado conosco, Pai. Senhor, e assim, Papai, como o Senhor tem estado conosco até hoje, Papai. Sede conosco, Papai. Sede com esses, Papai, que estão vendo, Senhor. Sede com os familiares deles, Senhor. Senhor, nós sabemos, Senhor, que a luta, Papai, não é fácil, que a peleia não é fácil. Mas nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor está à frente, Senhor, tudo dá certo, Pai. Nós sabemos, Senhor, que quando nós confiamos em Ti, quando nós confiamos no Seu amor, Pai, Senhor, todas as coisas, Papai, cooperam para o bem daqueles que Te amam. A própria palavra diz, Senhor, e que nós possamos, Papai, ser aqueles, Senhor, que Te adoram o Espírito em verdade, Senhor. O que não precisa, Papai, vai estar muitas das vezes no templo, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, adorar a nossa casa, o nosso lar. Senhor, que nós possamos ser realmente, Papai, o templo do Espírito Santo, Pai. Senhor, que o Senhor venha habitar, Senhor, no meio dos nossos corações, Senhor. Senhor, e que o Teu amor, Senhor, ele possa fluir dentro de nós, Senhor. Para que todas as bem-aventuranças, Senhor, sejam sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, sobre a vida daqueles que a gente ama, Senhor. Senhor, assim, Pai, nós Te louvamos, Pai, nós Te bendizemos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E amém.